Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli e venho trazer a resolução de mais um exercício sobre a distribuição normal. Olha essa questão. O tamanho do bico de determinada espécie de pombos possui uma distribuição normal de média 1,9 cm e desvio padrão de 0,35 cm. Então, depois de medir o bico desses passarinhos, desses pombos, chegou que a média é 1,9 e tem um desvio padrão. De 0,35 cm e possui uma distribuição normal, o bico desses passarinhos. Podemos dizer que 90% dos pombos dessa espécie possuem bicos de tamanho menor ou igual a... Então, é o seguinte, eu tenho uma distribuição normal de média 1,9 cm e de desvio padrão 0,35 cm. O que eu posso fazer? Eu posso padronizar isso para a distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1 para aí, assim, conseguir resolver olhando a tabela. Como que a gente faz essa padronização? É o seguinte, a variável aleatória z da distribuição normal padronizada vai ser igual ao x, que é a variável aleatória da distribuição normal qualquer que a gente está trabalhando, no caso, essa daqui, menos a média dessa distribuição dividido pelo desvio padrão dessa distribuição. Então, a gente vai chegar ao seguinte, que z é igual ao x, qual que é a média? A média menos a média, que é 1,9, dividido pelo desvio padrão, que é 0,35. Mas, professor, não sei nem o x, nem o z. Como que eu resolvo? Dá para achar o z, porque ele falou que é o seguinte, podemos dizer que 90% dos pombos dessa espécie tem um bico menor ou igual a... 90% quer dizer o quê? Vamos pegar aqui a distribuição normal padronizada. Vou pegar aqui a distribuição normal. Pode ser padronizada mesmo, que é o que a gente vai olhar. Aqui está a média 0. E aí, é o seguinte, eu quero 90%, eu quero um valor que 90% esteja para cá. Tudo bem? 90% seja menor. Então, ou seja, eu quero um valor que aqui tenha 10%. Ou seja, 10% o que é? 0,1. Quando a gente olhar na tabela, a tabela que eu tenho aqui, a distribuição normal, a partir da média 0. Então, esses valores que dá aqui, é de 0 até o valor de z. Tipo, se o z for 0,92. Vamos pegar, por exemplo, o z 0,92. Vamos supor que esse z é 0,92. 0,92. Esse valor aqui, 0,3212, é essa probabilidade aqui. 0,3212. Tudo bem? Então, o que a gente quer lá na nossa questão? Voltando lá para o slide anterior. Se a gente quer que aqui seja 10%, eu vou querer que aqui seja 40%, ou seja, 0,4. Por que 40%? Porque é o seguinte, a distribuição normal ali é simétrica a curva. Tem 50% antes da média e 50% depois da média. No caso, a média 0 da distribuição normal padronizada é 50% antes do 0, 50% depois do 0. Então, aqui do 0 para frente é 50%. Se aqui é 10, eu quero 40%. Então, o que eu tenho que procurar lá na tabela é o valor que mais se aproxima de 0,4, de 40%. Então, eu vou olhar aqui. Nesses números aqui centrais, qual se aproxima mais do 0,4? 0,4265, 0,41, 0,39. Passou. Vamos voltar. Olha aqui, 0,3997, depois 0,4015. Então, o 0,4 está entre os dois. Está entre esse e esse. Esse é menor que 0,4 e esse é maior. Só que esse daqui, qual é a diferença do 0,4 para o 0,4015? É 0,0015. Qual a diferença do 0,4 para esse 0,3997? É 0,0003. Então, qual que se aproxima mais do 0,4? Esse é o que se aproxima mais do 0,4. E agora eu vou olhar qual que é o valor de z que dá esse 40% aproximado. É o quê? É 1,28. Então, se o z for 1,28, esse daqui é 0,3997, que dá mais ou menos 39,97%. Se a gente arredondar, dá mais ou menos o 40% que a gente quer. Arredondando, dá o 40%. Então, o que eu vou usar de z é 1,28. Então, aqui o z que eu preciso aqui é 1,28. Então, eu vou pegar essa fórmula, vou trocar o z por 1,28. Por quê? Porque quando o z é 1,28, eu tenho que 90% dos valores, 40 mais 50, ou seja, 90% dos valores é menor que 1,28. Agora eu vou voltar lá para o x. Então, aqui eu vou colocar o z é 1,28. Aqui eu tenho x menos 1,9 dividido por 0,35. O que eu vou fazer? Esse 0,35 está dividindo, passa multiplicando. 1,28 vezes 0,35 igual a x menos 1,9. E esse 1,9 desse lado tem 1,28. Depois eu faço a conta. 1,28 vezes 0,35. Esse menos 1,9 passa para o outro lado, somando. 1,9 igual a x. Pronto. Aí eu vou encontrar o x. Então, vamos lá. 1,28 vezes 0,35 mais 1,9 dá 2,348. Só que aqui na resposta, se a gente olhar, tem o 35 que ele arredondou. 4,8 ele arredondou na segunda casa decimal para 35. Então, o nosso x vai ser 2,35 centímetros. Ou seja, 90% dos pombos tem um bico menor que 2,35 centímetros. Por quê? Porque o z, 1,28, está relacionado com o x, 2,35. O z, lá da distribuição normal padronizada, 1,28, está relacionado com esse x, 2,35, dessa distribuição normal, com essa média e com esse nível padrão. Ou seja, se 90% dos valores é menor que 1,28 na distribuição normal padronizada, 90% dos valores do tamanho desses bicos de pássaros vão ser menor que 2,35 lá na distribuição normal original, que tem essa média e esse nível padrão. Ou seja, 90% dos pombos tem um bico menor que 2,35 centímetros. Ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Abraços e bons estudos a todos. Obrigado.